Para encaminhar o requerimento a favor, o deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. É irônico, até irônico e hilário, ver alguns deputados aqui de esquerda atacando a Lei de Segurança Nacional, dizendo que ela foi utilizada pelo governo para perseguir seus críticos, mas são os mesmos que aplaudiram quando a mesma lei foi utilizada contra o deputado Daniel Silveira. A mesma lei, o deputado foi preso com os mesmos fundamentos dessa lei que foi, de certa forma, transpassada para esse novo projeto nesses pontos em que puniram o deputado Daniel Silveira. Bom, a deputada Margarete Coelho, pessoa que eu tenho muito respeito, falou aqui que a lei não traz nenhuma hermenêutica, que ela veio de forma a fazer com que seja de forma taxativa interpretada. Eu quero discordar em alguns pontos. Por exemplo, sabotagem, esse dispositivo, o artigo 359-R, fala em destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito. Bom, eu gostaria de saber quando que esse tipo penal será aplicado no nosso ordenamento jurídico. jamais, esse tipo penal, ele já nasce morto, ele é natimorto, não terá aplicabilidade, porque ninguém tem o fim, a finalidade, o objetivo de abolir o Estado Democrático de Direito. Ninguém vai dizer que destruiu ou inutilizou um meio de comunicação ao público, ou um estabelecimento, ou instalações, ou serviços destinados à defesa nacional, porque quer abolir o Estado Democrático de Direito. Pelo contrário, a argumentação desses grupos terroristas como MTST, como Black Blocks e tantos outros satélites da esquerda, é que eles estão lutando por direitos, estão lutando pelo Estado Democrático de Direito. Então, esse tipo penal, ele legitima a ação de depredação, de vandalismo, de terrorismo desses grupos que usam essa argumentação do Estado Democrático de Direito para poder provocar todo quebra-quebra e vandalismo. Por isso, apresentamos esse destaque para suprimir com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito, porque aí sim, esse tipo penal terá aplicabilidade no nosso ordenamento jurídico. Obrigado.